E nós vamos conversar a partir de agora com o deputado Cabo Sabino, ele é do PR e também do estado do Ceará, conversa com a gente a partir de agora. Ele teve uma audiência com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e conversa conosco sobre esse tema. Primeiro, como é que foi esse encontro com o presidente Eduardo Cunha, deputado? Olha, ontem nós nos reunimos com o presidente da Casa, que gentilmente concedeu a agenda, juntamente com 20 representantes de associações de todo o Brasil, inclusive com o vice-presidente da NERB, Associação Nacional dos Militares Brasileiros, onde a pauta foi exatamente a PEC 300 e o fim das punições, fim das prisões cometidas por transições disciplinares. A PEC 300 foi muito bom, o presidente da Casa assumiu um compromisso com os representantes, tanto político quanto com os representantes associativos, dois militares em todo o Brasil, inclusive polícia civil. Tivemos lá o Gândra também, que é da Cobra Pol, que tão logo a PEC 24, que trata do financiamento da segurança pública, seja aprovada no Senado e chegue na Câmara dos Deputados, o nosso presidente Eduardo Cunha vai criar uma comissão especial para tratar dessas duas PECs e colocará a PEC 300 em votação em segundo turno. O outro ponto foi o fim das prisões cometidas por punições disciplinares, que tramita na Casa, está pronto para ser pautada e o presidente se comprometeu de colocar nos próximos dias para votação em plenário esse projeto de lei de autoria do subtenente Gonzaga, onde foi votado por nós na Comissão da Segurança Pública e nós estamos trabalhando para colocar um fim nessas prisões causadas por punições disciplinares e, enfim, termos a liberdade e o reconhecimento que os profissionais policiais e bombeiros militares em todo o Brasil merecem, principalmente os do Ceará. O que é que o senhor espera nesse trabalho legislativo no segundo semestre, Cabo Sabino? Olha, a nossa expectativa é que esse segundo semestre nós possamos avançar cada vez mais, principalmente em relatorias de projetos, aprovações de projetos nas comissões, fazendo com que os projetos que aguardam e adormecem em algumas gavetas das comissões, nós possamos trazer ele à pauta, votarmos, darmos continuidade até que possa chegar no plenário e aprovarmos esses projetos que são de interesse da segurança pública, do interesse da saúde, como é o PL 2295 de 2000, está há 15 anos dormindo, está pronto para ser posto em pauta de votação, nós queremos trabalhar por esse projeto, como é a questão do reajuste do seguro DPVAT, projeto que apresentamos ontem para isso e, enfim, muitos outros projetos que tem nessa casa, que é interesse da segurança pública, da educação, da saúde, enfim, do homem do campo, nós vamos trabalhar de uma forma muito veemente agora nesse segundo semestre. Tivemos a aprovação do reajuste para o pessoal da AGU e Polícia Federal e o restante do judiciário, deputado. Olha, parabenizo aos advogados-gerais da União que conquistaram ontem a aprovação da sua PEC em primeiro turno nessa casa. Com isso, se abre um ponto de interrogação que, assim, os advogados-gerais da União, os delegados, conseguem o acesso à carreira jurídica como queriam, consegue ser aprovado na casa, uma PEC em primeiro turno. E como fica os funcionários do Judiciário Federal, que estão há nove anos, nove, nove anos sem o reajuste, pedem um reajuste de 56% parcelado em mais três anos, ou seja, vão para 12 anos. Estão, ontem me sentei com eles e a gente nota que estão pedindo até um pouco abaixo da inflação, foi votado nessa casa, aprovado, a presidente Dilma simplesmente vetou e volta para essa casa. É uma questão de justiça de todos nós deputados votarmos pela derrubada do veto, por uma questão de justiça, esses profissionais, a Justiça Federal neste país é uma das justiças mais sérias do que existe, bem mais sérias do que as justiças estaduais em todo o Estado e precisam serem reconhecidas. Não existe, não tem como nenhum funcionário público do Estado, do município ou da União passar nove anos sem reajuste, isso é inconcebível, eles têm o direito, é mais do que justo e nós vamos trabalhar pela derrubada do veto. Deputado Capo Sabini, a sua expectativa sobre a redução da maioridade penal no segundo turno? Estamos aguardando e vamos votar e vamos trabalhar para que ela seja aprovada no segundo turno, é um desejo da população, é uma necessidade para a segurança pública e acima de tudo é o fim da impunidade cometida por menores infratores. Nós não queremos colocar o menor na cadeia, nós queremos que na realidade aqueles que cometem atos delituosos e infracionários possam pagar suas penas. O jovem que trabalha, que estuda, vai continuar trabalhando, estudando e se preparando para um futuro digo. É uma questão de escolha, ir para o crime ou estudar e ser alguém na vida. Muito bem, muito obrigado ao deputado Capo Sabino conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste e você pode acompanhar todo o nosso trabalho acessando www.parlamentonordeste.com.br. Você tem a mais completa cobertura. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, os deputados federais, senadores e também governadores e prefeitos. O acompanhamento aqui direto de Brasília para você, nosso telespectador em todo o país. Estamos chegando ao final deste Boletim de Notícias. a você, o nosso muito obrigado, estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade, só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Um grande abraço, permaneça conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. Um grande abraço, permaneça conosco aqui na TV Parlamento Nordeste.